A pouquinho, a gente está aguardando aí o meu parceiro, não sei quem é, mas teve alguém aí que vai voar junto comigo. Eu vou sentar aqui atrás, vendo aqui, ali o piloto e tal, caraca, Jesus tem que dizer, vai dar tudo certo, amém. E aqui é a parte de trás do helicóptero, tá, e é isso aí, já pensou eu com uma maquininha dessa aí, hein, só para passear aí de vez em quando, pela Carolina, olha lá, isso aí é o helicóptero e a gente vai, pelo que eu estou sabendo, a gente vai sobrevoar lá, em cima lá do porta-aviões, certo? E você tem que pesar menos de 300 pounds, e eu estou pesando menos de 300 pounds, graças a Deus, estou no 290, beleza, estamos aí, gente. Então, no ponto em time should you walk behind the helicopter, you're going to stay with me at all times, I'm going to walk into your individual seats, once you get in, you're going to fasten your seatbelts, you're going to keep them that way the entire time you are in the air. Once you land, you can take your seatbelts and your headsets off, but stay in your seats until I come and unload you, all right? Um, uh, we do not allow any picture taking in between here and helicopter when we're loading, and because of what you focus on me at all times, uh, but once you're inside, you can, of course, take all the pictures that you want. Um, and, yep, it's not right over there. So, we are going to jump in these really fashionable life jackets, because we're flying over water. Uh, the only rule with these is that you do not pull this red tab at the bottom right, unless you are sitting in the water. Alright, here you go! Music 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.